Rosário, e trabalhar no Sirius? Já trabalhou, não é? Já trabalhei no Sirius. Como é que é trabalhar no Sirius? Um carrinho de lanche naquela traladação, me diz, deve ser um negócio de louco, né? Deve botar um exército ali para atender a galera. Tem que fazer uma segunda corda, que é para proteger o carrinho ali. Quando trabalhava ali na avenida mesmo, eles botavam o carro ali, porque tinha o tapume do terreno do grande hotel, né? Que foi fechado, tinha os tapumes lá, e daí a gente ficava bem no cantinho. Mas quando vinha a corda, a gente procurava se segurar no carro, o carrinho para a corda do pessoal. Porque a galera passava, né? Agora a corda passa devagar, e nessa passagem a gente ganhava dinheiro, sabe? Porque refrigerante... Água, né? Água? Água e refrigerante. Água e refrigerante, né? É, água e refrigerante, porque a gente vendia rápido. Se o refrigerante, o camarada só era empurrado na água, a garrafa ficava fria. O gelo naquele saquinho, né? Não, era na garrafa mesmo. O camarada rápido, o saco... Era a raiz, pô. Na garrafa, na KS, pô. A KS. Aí, rapaz, era rápido. A gente vendia numa faixa de 10, 15 caixas de refrigerante na passagem do sírio. Nossa, caramba. Era todo mundo com sede, naquela hora. Aquele calor de matar. Agora, não. É mais quem distribui água, né? É, sim, sim. Tem essa... Tem gente que paga a promessa distribuindo água, né? É, já distribui muita água. Aí, o cara já... Até o próprio vendedor de água já não fatura o quanto faturava antes, né? Ah, tá ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.